Então, duas coisas importantes, é falar da agenda do presidente da República do Interior do Estado. Você vê que ela também tem uma mensagem política eleitoral. Bom, o presidente acabou de dar um decreto que ele é prejudicial e teve uma grande repercussão negativa porque o presidente não é bobo. Ele pode não entender de economia, ele não pode entender de algumas coisas, ele pode ter um perfil político e em muitos setores merece críticas muito severas, ele merece reprovação, mas bobo politicamente ele não é. E não existe nesse mundo político que rasgue voto. Então, assim, é saída para Apuí, especialmente Apuí. Apuí foi o único município, se eu não me engano, que deu vitória para o presidente na eleição passada porque ele teve uma derrota em vários municípios do interior do Amazonas. Se você quiser confirmar aí rapidamente no Google para colocar essa informação exata nesse momento. Mas, enfim, o interior do Amazonas é uma deficiência. Aconteceu exatamente isso, viu, Roger? Só para te confirmar. Só para confirmar para você, ele venceu em Apuí, sim. Pois é, foi um dos poucos. Porque a vitória massiva foi em Manaus, onde ele criou agora uma imagem bem negativa, né? Em relação a esse decreto da Zona Franca. Aceite ou não, entenda não os aliados dele. A gente ainda vai ver o resultado disso nas próximas pesquisas. Eu estou curiosa para entender como é que isso vai se reverter. Claro que isso não deve abalar a convicção daquele grupo que é extremamente leal, fiel, que adora o presidente da República. Mas há outros grupos aí que o presidente, de repente, quando age dessa maneira, abre mão, opõe um temor, opõe uma espécie de distanciamento desse eleitor. Bom, o que acontece é que no interior ele tem essa deficiência. Todos os lados percebem isso, porque esse interior tem votado com frequência, inclusive, quando ele venceu pro PT, né? Na esquerda. E ele vem novamente ao Amazonas com esse dado. Isso é uma questão importante. E ela é uma questão importante, inclusive, para a reunião de hoje, né? Sobre essa expectativa. Então, se ele não está com o pensamento de rasgar voto, é possível que ele ouça com um pouco mais de atenção o pleito das pessoas aqui do Amazonas em relação àquele decreto. Isso é uma hipótese que eu levanto a partir dessa movimentação política do presidente de confirmar uma agenda aqui no Amazonas nesse momento.